Olha, a viagem foi extremamente bem organizada. A Conib e também a Federação Israelita Paulista, a Conib tem na frente o Fernando Lothenberg, junto com a Paulista, nos proporcionou a nós do Supremo Tribunal Federal, eu, a ministra Rosa, o ministro Luiz Roberto Barroso e a vários ministros do Superior Tribunal de Justiça, um conhecimento amplo da parte jurídica do Estado de Israel. Tivemos uma programação intensa, mas muito frutífera, tivemos contatos com catedráticos na área jurídica, tivemos contatos com ex-membros da Corte Constitucional de Israel, pudemos também ter experiências com a área política, organização jurídico-política do Estado de Israel. E o ponto ápice, sem dúvida nenhuma, para nós, da área jurídica, em especial para nós, do Supremo Tribunal Federal, foi exatamente a visita à Suprema Corte Israelense, quando tivemos uma conversa bilateral com a presidente, que é a presidente Esther Hayek, que está à frente da Suprema Corte de Israel, tratando de questões de interesse comum. Isso aprofunda muito a relação bilateral Brasil e Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado recente, então, também, como o Brasil, por exemplo, tem uma Constituição recente, são questões jurídicas em construção, ainda em definição, eles demonstraram um interesse muito grande em conhecer a TV Justiça. Esse intercâmbio já gera uma visita, que está sendo programada para fevereiro de 2020, dos juízes do Supremo Tribunal Constitucional do Estado de Israel, que querem vir aqui conhecer também, verificar o nosso funcionamento, verificar, em especial, como nós nos comunicamos com a sociedade em relação aos nossos julgamentos, e também demonstraram esse interesse bem especial em relação à TV Justiça. Discutimos muitos temas comuns, que são discutidos nas Cortes Constitucionais, direitos e garantias individuais, direitos e garantias de minorias, direitos e garantias sociais, e esses temas todos também estaremos discutindo aqui no ano que vem, com essa visita que a Corte Constitucional fará a nós, a partir, provavelmente, em fevereiro de 2020. Música 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 Música